Bom dia. Vocês sabem que o ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado a 425 anos de prisão, está em liberdade, né, Sérgio Cabral? Ele quer ser candidato a deputado federal. É que ele ficou seis anos na prisão e os outros julgamentos não têm ainda transitado em julgado. Imagina só que coisa esquisita. Está cheio de gente que não teve nem o primeiro julgamento e está preso desde 9 de janeiro do ano passado. E esse não, esse foi julgado em tudo. Agora ele está recorrendo ao Supremo para ver se anula uma condenação de 45 anos que começou lá com o juiz Bretas, Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, que é propina, propina é mais propina. E ele está alegando agora que essas coisas têm que ir para a justiça eleitoral, já que o ministro Fachin mandou também para a justiça eleitoral e anulou tudo lá contra o tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, que é a justiça eleitoral porque era pré-eleição. Meu Deus do céu! Eu fico pensando o que é crime aqui no Brasil, porque parece que corrupção é fácil de se livrar. E crime de opinião, crime de expressão, crime político, parece que esse é grave. E assalto também não é muito, porque o pessoal assalta e vai para a audiência de custódia e fica livre. Esse é o Brasil. Bom, os jornais estão se ocupando bastante aí das divergências entre o presidente do PL e o ex-presidente da República, Faldemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. E estão falando nisso? Claro que tem um objetivo. É enfraquecer o PL para as eleições municipais. Os dois que se cuidem, que percebam que o Valdemar caiu numa e o Bolsonaro também, ao responder, numa casca de banana. E o objetivo é esse. Tem uma eleição pela frente, eleição muito importante, eleição municipal, que é isso. Não podem esquecer. E queria falar também aí dessas coisas, essas esquisitices dos tempos de hoje. O Ministério do Trabalho tinha prometido que no próximo concurso ia ter cota para trans. Agora o Ministério Público Federal está cobrando, porque saiu um edital no dia 8 para um concurso de auditor fiscal do trabalho, é o fiscal do trabalho. E não tem. Então o Ministério Público está exigindo que ponha no edital uma cota de 2%, 2% de vagas sejam para pessoas trans. Aí eu fico pensando, como é que vai comprovar que a pessoa é trans? Por exame de cromossomo, está lá. Se for x, x é mulher. Se for x, y é homem. Não tem nada diferente. Eu vejo aqui que tem lá uma sigla, aliás, uma sigla não, uma série de letras, L, G, B, T, Q, I, A, P, N, mais. Que está reivindicando isso e tal. Mas, por outro lado, o artigo 5º, que é o mais importante dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, começa dizendo assim, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ora, então, não sei o que está acontecendo. Só para encerrar, o Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, ator de cinema, foi detido no aeroporto de Munique, na alfândega, porque abriram uma bagagem e encontraram um relógio de 140 mil, o equivalente a 140 mil reais, que ele não havia declarado. Aí eu fico pensando nesse relógio de mais de um milhão, desse moço Felipe Brandão, que estava ostentando lá um tênis vermelho com uma calça floreada, florida, e uma blusa não sei o quê, e mais principalmente um relógio de mais de um milhão. Isso lá na Holanda. Ele vai voltar para o Brasil, não sei como é que ele legaliza isso, se ele vai pagar imposto de importação sobre mais de um milhão. fora as pulseiras, que também não eram baratas. No fim, ele próprio é que contou para o cara que estava entrevistando ele. Essas coisas divertidas que a gente vê de vez em quando na rede social. De Brasília, Alexandre Garcia. de um milhão de gente, a gente vê um milhão,